Não se esqueçam de se inscrever no canal, e apertar o sininho de notificações. O polêmico apresentador Siqueira Júnior foi demitido pela Rede TV na última semana, mas já pode ter um destino televisivo confirmado em breve. As negociações envolvem a emissora de Silvio Santos, o SBT. Siqueira Júnior SBT De acordo com o site TV Pop, Siqueira Júnior não perdeu tempo e entrou em contato com produtores do SBT logo após a demissão da Rede TV. Sua principal conversa foi com Rafael Larena, considerado o braço direito de Silvio Santos. O jornalista teria ouvido que as portas da emissora estariam abertas para uma eventual contratação. Isso porque o sistema brasileiro de televisão já estudava o lançamento de um novo telejornal ainda no primeiro semestre. A nova atração, segundo a reportagem, ocuparia parte do espaço do programa Primeiro Impacto, e a chegada de Siqueira Júnior poderia ser um atrativo ainda maior para o novo produto. Mesmo sem citar diretamente a possibilidade, Siqueira compartilhou um jingle em que um imitador de Silvio Santos surge convocando o elenco de seu programa. Porém, a contratação de Siqueira Júnior não depende somente de Larena, que é responsável por intermediar decisões de Silvio Santos e a direção do SBT.